Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é JaceGamer falando sobre mapas de Minecraft Bom galera, o que eu pretendo falar hoje é basicamente sobre 3 tópicos Vou começar pelo primeiro tópico, que é sobre o meu mapa Obsidian Conquest Bom galera, nesse mapa, foi um mapa PVP que eu fiz algum tempo atrás Eu falei naquele vídeo, né, que eu ia trazer a versão 2.0 Se tivesse bastantes likes, bastantes favoritos Se tivesse um número considerável de downloads, e teve Ou seja, eu irei trazer a versão 2.0 Só que o que acontece galera, demorou um pouquinho, né E, bom, deu treta porque ficou ruim O que teve de novo no mapa foi tão pouco Que eu resolvi esperar e vou trazer mais um mapa PVP Vou esperar, né, vou trazer a versão 3.0 ao invés de 2.0 A 3.0 terá todos os bugs que pudesse ter na 2.0 retirados Mais uma arena nova, que cada atualização ia acrescentar uma arena E mudar as classes, criar coisa nova Eu achei que ficou pouco em questão da 2.0 E na 3.0 eu vou trazer bastante novidade E uma coisa a mais, que eu acho que vocês vão gostar E vai ser bem da hora Bom galera, sobre isso Agora eu quero falar sobre a minha team De Minecraft, que será uma team de criação De mapa de Minecraft Quem quiser, escreva no comentário e me adicione no Skype GC Gameron 4 meses, tá todas as informações aí no canal Está no canal e na descrição Ou porque galera, vocês estão perguntando Por que eu estou querendo fazer isso, galera Pelo seguinte Tem um negócio que acontece Que, bom, o mapa tá demorando tanto Sabe que eu estou fazendo tudo sozinho A primeira parte eu tive a juro do Nexus e do Matuga A segunda, eu quase não tive a juro de ninguém Eu fiz praticamente quase tudo sozinho Então deu muito trabalho Aí o que eu pretendo fazer é o seguinte Criar uma equipe Com várias pessoas Não sei quantas, né Só sei que vai ser de uma forma Que não fique desorganizado Que a gente consiga criar os mapas Sem ninguém interferir E sem ninguém criar problemas O que vai ser bom Vai trazer os mapas mais rápidos Você deve estar se perguntando Ah, só por causa de um mapa Não, galera Porque o próximo mapa É o próximo tópico que eu quero falar É sobre um próximo mapa Que eu estou planejando de fazer Que é um mapa que será um segredo Eu não vou contar sobre o que é Só sei que é um negócio grande Literalmente Vai ser muito grande Vai ser um treco épico Vai ser muito difícil de fazer Vai levar bastante tempo Por isso que eu quero terminar primeiro O Obsidian Conquest 3.0 Pra criar esse novo Porque vai dar muito Muito trabalho Mesmo Sério Vocês não tem noção As coisas que eu estou vendo ali Como é que vai ficar Vai dar muito trabalho Serinho Então, galera É basicamente isso Vai ser É isso que eu queria trazer no vídeo, né Falar sobre o mapa novo Sobre o bagaço novo A Team Quem quiser escrever aí Eu quero entrar pra Team E me manda um vídeo Com algum mapa Que você criou Não vale mentir Se eu gostar do mapa Se eu achar que você tem Talento, né Coisa que eu não tenho Espero que Eu adiciono vocês no Skype E te chamo pro grupo Que eu irei criar Da minha Team Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Falou Deem like favorito Por favor É chato pedir Mas se não pede O povo não faz Então, galera Por favor Lembra Dá like favorito Se você não gostou Por favor, tá Não precisa dar seu like Nem seu favorito Mas só não dá deslike Que já fico feliz Não tem necessidade Eu não te ofendi Eu te fiz mal Algum dia Tá Se eu te fiz aí Desculpa Tá Perdoe Minha idiotice Mas galera Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo E falou Oh